Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Larissa Manoela consegue romper sociedade com os pais. Depois de várias questões financeiras envolvendo Larissa Manoela e seus pais. Um veredito foi dado pela justiça a favor da atriz, que estava lutando para romper a sociedade que mantinha com os pais. A partir de agora, Larissa deixa oficialmente de fazer parte da empresa da Lari Produções e Eventos, que foi fundada pelos pais Silvana Taques e Gilberto Elias, quando a artista tinha apenas 13 anos. De acordo com Rogério Gentili, colunista do portal UOL, a decisão foi publicada no dia 23 de outubro, e a Junta Comercial de São Paulo determinou que seja formalizado no contrato social da empresa a data de saída da atriz. Com o veredito final, Silvana Taques e Gilberto Elias não possuem mais nenhum poder de decisão sobre o andamento da carreira da filha. A atriz Larissa Manoela deixou bem claro em uma entrevista recente, que não existe mais nenhum contato entre ela, e seus pais, e procurou enfatizar que escolheu uma nova rede de apoio familiar, composta por amigos e pessoas próximas. O Aqui Tem Notícia deseja sucesso para Larissa Manoela nessa nova jornada da sua carreira, mas por outro lado lamenta, que a relação entre a atriz e seus pais, tenha chegado a um nível extremo de desgaste, a ponto do contato entre ambos estar zerado. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.